E Amanda Klein não cansa de passar vergonha. Ela passa vergonha no débito, no crédito e até no Pix. Em todas as formas de pagamento, pé de pano. E no vídeo de hoje, a gente vai ver outra vergonha dela. Sem mais delongas, vamos ver aí. Então aumenta um pouco esse pessimismo nesse início de governo Lula. A gente sempre tem essa marca de 100 dias, que é quase uma marca difícil de você alcançar ou entregar qualquer coisa, efetivamente, porque é um novo governo até ele chegar, até ele se consolidar, apresentar suas propostas e seus projetos, leva muito mais do que 100 dias. Isso também não é herança do governo anterior? Olha lá, pé de pano, ela querendo colocar os problemas do país como culpa do Bolsonaro, falando que é uma herança do governo anterior. Mas vamos ver a resposta acachapante que ela vai tomar. Ela vinha numa trajetória descendente. E a inflação também numa trajetória descendente. E, de repente, essas duas variáveis sofrem uma reversão. No meu entendimento, há uma piora das expectativas futuras em função das sinalizações colocadas principalmente pela ala política do governo Lula. Sinalizações em relação ao papel do BNDES na economia, sinalizações em relação a possíveis interferências ou pressões no Banco Central atacando a independência. Olha lá, pé de pano, a cara dela ficou até sem graça a resposta ao escutar tantas verdades, ela não sabe nem o que dizer. Banco Central, sinalizações em relação a processos de privatização, a marco do saneamento. Então aumenta um pouco esse pessimismo. Ou seja, né, passou outra vergonha. A verdade, a verdade era que estava muito melhor com o Bolsonaro. O que você acha disso, pé de pano? Estava bem melhor? O atual governo é muito ruim. Realmente, pé de pano, você tem razão. Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda com a Amanda Klein ou você concorda com o pé de pano? Deixa sua opinião nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Curta, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco assim, ok? Um forte abraço! Cabo!